Olá, investidor! Há um ano atrás, aqui no MyCap Tendências Globais, eu falei sobre IPOs e falei sobre como eles representavam um dreno de liquidez. Na verdade, esse ano de 2019 foi um ano que apresentou um certo sucesso nesses lançamentos de ações, em particular nos Estados Unidos. Quanto ao dreno de liquidez, o que a gente viu foi uma virada de mão do Banco Central, que não só rebaixou os juros, mas também, nos últimos meses, injetou mais liquidez nos mercados. Mas e falando desses IPOs? É interessante, eu acho que é muito importante analisarmos que empresas como a Uber, a Lyft e outras empresas foram ao mercado, empresas que representam todo um processo disruptivo no mercado global. A Uber, em particular, tem uma presença muito forte na América Latina, vem provocando uma grande transformação no setor de transportes, na economia de compartilhamento, mas a Uber, recentemente, na semana passada, divulgou seu resultado do terceiro trimestre e mostrou um prejuízo de 1 bilhão de dólares no trimestre. A Uber perde 4 bilhões de dólares por ano. Será que a Uber, que a gente conhece hoje, vai ser a mesma Uber daqui a três anos? Pouco provável. Muitos especialistas dizem que a Uber terá que ser uma outra empresa para continuar a sobreviver. A gente viu recentemente que uma outra grande empresa, uma empresa chamada WeWork, uma que é a líder no segmento de coworking, esse espaço de escritório que é compartilhado, ela que estava praticamente, era programado um IPO na faixa de 50 bilhões de dólares, a empresa entrou em colapso mesmo antes desse evento e hoje ela, ao invés de valer 50 bi, ela vale somente 8 bilhões de dólares. Então estamos falando aqui de um mercado que está na máxima, porém grandes estrelas, estrelas que hoje se tornaram empresas que os consumidores globais conhecem. Eu não estou falando aqui de empresas desconhecidas, Uber, WeWork, tem uma também chamada Smile Direct Club, que veio para promover uma disrupção no setor de ortodontia. Essa empresa lançou suas ações a 25 dólares aproximadamente e as ações estão valendo menos de 10 dólares. E tudo isso no mercado que está na máxima. O que é curioso e que é importante aqui é você perguntar quem é o grande financiador dessas empresas. Isso é pertinente porque, com o passar do tempo, caso essas empresas continuem a performar mal, naturalmente isso vai se tornar uma perda definitiva para esses investidores. Em destaque, vale falar que além da empresa japonesa SoftBank, que é um grande financiador dessas empresas, você também tem muitos fundos de pensão. E fundos de pensão, dinheiro que consiste da aposentadoria de muitas pessoas idosas. Curiosamente, uma grande tendência que vem ocorrendo nessa busca por retornos mais elevados, os fundos de pensão norte-americanos, eles, ao longo dos últimos anos, eles reduziram a sua participação em ações e aumentaram em fundos de private equity. Esses fundos de capital de risco que investem justamente em empresas como o WeWork, como a Uber, como a Lyft, que é concorrente da Uber e como muitas outras. investidores. Então, vale aquele ditado aqui, que a conta sempre termina sobrando para a viúva. Isso é um ditado que o pessoal fala no mercado e que já se provou verdadeiro em inúmeras fases no mercado. No próprio livro A Grande Aposta, aquele livro, The Big Shorts, que deu origem ao filme A Grande Aposta, que passou aqui no Brasil, perguntado sobre quem financiava todo aquele bom imobiliário da década passada, o trader do Deutsche Bank, que foi quem realmente viabilizou a operação, ele dizia, ah, são as viúvas de Düsseldorf. Então, fica essa mensagem aqui. A gente vive um momento de mercado nas máximas, porém, existem situações, disrupções ocorrendo nesse mercado de IPO. Mercado esse que agora vem a maior de todas as operações, o IPO da Saudi Aramco, a Petrobras da Arábia Saudita, vai fazer um IPO, é a empresa mais valiosa do mundo. Seu valor de mercado deve ficar entre 1.5 e 2 trilhões de dólares, tá? Só que a empresa está fazendo um IPO na sua própria bolsa, bolsa lá na Arábia Saudita, na bolsa lá de Tadawool, e deve listar algo entre 3% e 5% de suas ações no mercado. Isso vai ser, certamente, mais um dreno de liquidez e algo que a gente tem que observar, realmente, como que isso afetará os mercados. Eu fico por aqui, essa é mais uma tendência, e caso você queira ter acesso a tudo o que eu produzo aqui na MyCap, basta você abrir uma conta. Até o próximo vídeo.